A construtora M6 Santos apresenta o Residencial Maitê. Torre única com acabamento de alto padrão. A felicidade de estar na sua casa. Você vai se encantar com apartamentos de dois dormitórios com suíte. Girador de energia, medição de água e gás individuais. Estrutura de lazer com piscina, salão de festas e academia. Residencial Maitê. Apartamentos de dois dormitórios com suíte. A felicidade de estar na sua casa. Saiba mais no site ou pelo WhatsApp. 13 99712 5174. Rua Liberdade 512 no Embaré, em Santos. Mais um empreendimento MCI Santos.